Hoje é aniversário de Joel, 30 anos. O Camaroneis chegou no Peixe em 2016 por empréstimo junto ao Cruzeiro. Foram 37 jogos e 7 gols com a camisa do Santos, se tornando o primeiro africano com uma grande conquista pelo Peixe. O Paulista 2016, o bicampeonato. Foi o terceiro e último africano a atuar profissionalmente pelo Santos, depois de Kennedy e Arthur. E se não fosse o erro da arbitragem, seria dele o gol que fecharia a campanha do Bi, já que Joel marcou um gol legal na final contra o Dax na Vila. Parabéns, Joel!